Ora bem, cá estamos nós para a segunda parte do Rebelo do Olho Anense, épocas 3 e 4. Então, época 2, very nice, campeões da Liga 3. Não fomos campeões do campeonato de Portugal, fomos campeões da Liga 3. Ok, tranquilo. Portanto, estamos agora na Liga 2, segunda liga. Temos então aqui as equipas, espetacular. A divisão da época, nem sei como é que está. O 13º não está lá grande coisa. Temos um dos melhores jogadores já da divisão, Sérgio Silva. Aqui o nosso centradão, bicho. Só lhes falta ali o cabeceamento, mas desta é um bastante sólido. Estrela da Amadora, favoritos, é vencer o campeonato. Tondela é segundo, Chaves. Ferença Nacional, Arouca, Mafra, Leixões, Vila Franquense, Ferença, Académica, Varzim, Olhanense, Cobilhão, Oliveirense, São Joãoense, Caudas, Benfica B. Não tem. Porque a equipa B, possivelmente, é a única. O Porto B desceu, I guess. Acho que desceu na época passada, né? O playoff zito. É, ok. Despeto a dívida de direção. É evitar a descida. Corte iluminatória da taça. E ser competitivo na taça da liga. Entramos na primeira fase. Uh, entramos. Já perdemos. Perdemos dois erros com Gil Vicente. Rip. Ok, taça da liga já acabou. Meio chateados por não ser competitivo. É, ok. Whatever. Corte iluminatória, ok. Tranquilo. Evitar a descida também é tranquilo. Eu acho que conseguimos subir. Não é por nada. Eu sempre que jogo aqui nestas, com equipas assim mais, terceiras, quartas, divisões, eu subo tudo seguido. Portanto, aqui estou à espera do mesmo. Estou à espera de, pá, não digo ganhar aqui a liga 2, mas, segundo, terceiro. Depende do Benfica B. Se o Benfica B ficar em primeiro. O Benfica B não sobe. Portanto, dá lugar ao próximo que vem a seguir. As finanças continuam meio... Não está lá grande coisa. A dívida é o saldo. Pá, ainda não sei bem. Eu acho que é equipa técnica. Pois é equipa técnica. Estamos a gastar muito em equipa técnica. Estamos a gastar muito em equipa técnica. Eu vou arriscar e vou continuar assim e esperar que no espaço de três épocas esteja em competições europeias que salvem aqui as finanças, porque dá bastante dinheiro. Mas vamos ver no que é que dá. E... E aí? Vamos ver no que é que dá. Vamos a saltar para o final da época, ver se subimos ou não. Eu estou à espera de subir. No mínimo, ficar no top, né? Está de superior da tabela, no mínimo. Mas pronto, vamos ver. Ok, cá estamos no final da época. Aqui nos reforços. Portanto, contratação da época. Sem dúvida alguma. Pedro Marques, livre. 30 golos, 5 assistências em 32 jogos. God, pá caralho. Danilo, 40. O central, também bastante bacana. Yes, nice, good. 7.3. Leandro Velhas, extremo. 3 golos, 2 assistências. Ok. Luís Thompson também jogou bastante. O médio tem 9 assistências, inclusive. Rodrigo Pinheiro fez 28 jogos. 7.1, bastante very nice. Kiwazic, este é God. Já é um bom jogador, mas tem ainda mais potencial. Temos que renovar com ele, porque acaba o contrato deste ano. Às vezes conseguimos renovar. 22 anos, o Bosnian veio a custo zero. E é um mistério bom para a primeira liga, já. Isto é um bom jogador para os próximos anos, possivelmente. Cá para baixo, o que é que temos aqui? Temos Igor Rodrigues, guarda-redes. Zaruri, Capita. Mais um empréstimo. Tiago Obeia. Fez um jogo titular 5 a sair do banco. Não jogou muito, não é? Infelizmente. Sem dúvida aqui a contratação da época. Pedro Marques, custo zero. Ponto da lança. Bicho, máquina. 30 golos. Mas pronto, vamos então ver. Resultados da época. Como é que correu então aqui a segunda liga? A ver se subimos ou não. E aí está. Subimos. Não ganhámos o campeonato por um ponto. Mas subimos. Diretamente. Benfica B ganhou a segunda liga. Ficamos em segundo, portanto automaticamente promovidos. Chaves também em terceiro. Nacional está no play-off. Acho que ainda não foi disputado. Que é só depois. E fizemos aqui uma campanha interessante. Com uma carrada de empates. 18 vitórias, 11 empates, 5 derrotas. Perdemos com quem? Perdemos com o Tondela. Perdemos duas vezes com o Benfica B. Perdemos com o Feirense. E perdemos com o Estrela da Amadora. Estrela da Amadora ficou em nono. Feirense em sétimo. Tondela sexto. E o Benfica B em primeiro. Taça de Portugal então. Chegamos à quarta eliminatória. Foi exatamente o... Pronto. O mínimo da direção. E perdemos então com os nossos rivais. Perdemos fora contra o Portimonense aqui no derby Algarveo. São os dois derby... What the fuck? São os dois derbys Algarveo. Sure. Mas pronto. Por corte da época vamos estar na primeira liga. Espetáculo. Perfeito. Espetacular. Era o que eu estava à espera. E de facto cumpri. Maior vitória. 5-1 no Leijões. 4-0 no Mafra. Jogo para recordar. Gol da época foi o Luís Thompson. Uma vitória de 5-3 no Varzim. Caralho. Só golos. Festival. Portanto, dinheiro. Recebemos mais em tudo menos no patrocínio que foi o mesmo. Não temos patrocínio. Pedro Marques é aqui o Estrela da Guiba. Com mais t-shirts vendidas e tal. Bastante. O aumento aqui no Martes foi bom. Foi mais do dobro. Prémios monetários então nem se fala. Jesus. Dos 9.000 para 385.000. Cá puta. O próprio corporativo e hospedagem também triplicou praticamente. E receitas televisivas foi quase o dobro. Nice. Equipe da época então. Igor Rodrigues na beleza. João Pito. Sérgio Silva. 40. Rodrigo Pinheiro. Dálcio. Thompson. Azique. Calunga. Zanuri. E Pedro Marques. Gode para caralho. Distinções. Fui duas vezes treinador do mês. Em setembro e em fevereiro. Pedro Marques então. 30 golos. O Dálcio 14 assistências. 8 prémios de melhor em campo do Pedro Marques. Maior classificação média. Sérgio Silva com o maior número de passos a 90 minutos. Espera, claro. E o João Pito. 2 amarelos e... Aliás 2 vermelhos e 8 amarelos. Cara 2 vermelhos. Nossa. Que assassino. E é isso. Está então aqui. Terceira época. Sucesso. Very nice. Good. Conseguimos a promoção. E portanto. Em 4 épocas voltámos à primeira liga. Foi o mais rápido possível. E foi o que eu esperava. E o que eu queria. E portanto. Very nice. Vamos ver então. O que é que a 4ª época nos reserva. Ora cá estamos nós. Para então. Aqui. A nossa. 4ª época. Estamos então. Na primeira liga. A liga B-Win. Espetacular. Aqui com os. Né. Deixa cá ver. Em divisão da época. Estamos previstos ficar aí. Penúltimo. O God. Não nos dão grandes hipóteses de sobrevivência. A expectativa da direção. Lutar arduamente contra a descida. Eles estão à espera de descer. Oh my God. Que falta de ambição. Eu não estou à espera de descer. Não estou à espera de lutar contra a descida. Vamos ver se de facto. Damos estragal ou não. Estamos na 2ª fase da Taça de Liga. Já fiz um jogo. A primeira fase passámos então. Contra quem? Contra o Estoril. 5-3 no Estoril. O Estoril está na 1ª divisão? Está sim senhor. Oh. Será que são 6 pontos? Nunca se sabe. Vamos ganhar então com o Tonella. O objetivo também é ser competitivo. Taça 4ª eliminatória. Igual ao ano passado. E aqui pronto. Já tinha dito. Lutar arduamente contra a descida. Finanças. Oh God. Está piorzito. Está piorzito. Ihhh. A projeção está mesmo horrível. My God. Este Olhanense está a sangrar. Está a sangrar. Temos que ir à Europa. Não estou à espera de ir à Europa esta época. É muito complicado. Se bem que aconteceu com o Rio Ave. Aconteceu com o Rio Ave. Até aconteceu quase ser campeão. Depois de subir. Mas sendo completamente ridículo. Absurda. Espetacular. O que que olha nesse não sei. A equipa não é tão forte como o Rio Ave. E não temos tanta capacidade para contratar assim bigos jogadores. Portanto. Eu acho que sobrevivemos. E talvez aqui um lugar à meia da tabela. Um décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. Décimo segundo. Assim me guardo se calhar já não. Aqui para cima. Sexta contado o fim. Para cima. Diria que era bom. Não sei se já houve aqui transferências. Já houve sim. Já houve transferências. Para variar. Transferências livres. Não é. Maddox. Do coisa e tal. Do Guimarães. Guimarães B. Guimarães. Aqui o médio. É bonzito. Não é nada mal. Não é nada mal. Aqui para o que temos é muito bom. Aqui o Laximi Kant. Jesus fucking Christ. Big big avançado. Ele e o Pedro Marques. Então vão estar aqui. A disputar a posição. De ponta de lança. Titular. E o Nussa. O médio. 22 anos. Cara. 16 posições. 16 de trabalho de equipe. Início de trabalho. Tem. Muita qualidade. Mentalmente. Está muito bom. Foi 22 anos. Os físicos. Podiam ser melhores. E os técnicos. Não são nada maus. Os mentais. Mas é que é o ponto forte dele. Depois temos aqui o Sinclair. Guarda redes. Do Canadá. Qualidade. 15 reflexos. 15 para 11. Solidar 13. Simpação 15. Mas não me interessa. Bastante positivo. Bastante nice good. E por fim temos o Munhoz. Hernán López Munhoz. Aqui o extremo também. Qualidade. 23 anos. O argentino. Já estão aqui a valer milhões. O que é bom para nós. Porque. Porque. Provavelmente vamos ter que vender. Preferir não jogar para o River Plate. Giro. Veio do Boca Juniors. Não. What the fuck. Ele veio exatamente do River Plate. Hum. Passou a não gostar deles. Se calhar é adepto do Boca Juniors. Não. What the fuck. Ok. Estranho para caralho. Mas por outras vezes é isto. Pronto. Antevisão. Estamos na merda. Segundo a imprensa. Lá sabem eles. Eles não percebem nada. É assim. A expectativa que eu tenho para esta época. É não descer. Basicamente. É não descer. Pá. Mais do que isso. É um bónus. O mínimo é não descer. Portanto é isso. Vamos ver então. Se cumprimos então essa objetiva ou não. Filho da época. Cá estamos nós. Nas contratações. A contratação da época. Foi de facto até o. O Lalaxi Mikante. Jogou 27 jogos do titular. 7 a sair do banco. 16 golos. 6 assistências. Média de 7.13. Não foi tão bom como o Pedro Marques na época anterior. Mas não foi nada mal. Casa Grande. Aqui o central dos nossos rivais do Portimonense. Ah pois é. 7.01 em 24 jogos. Basicamente. O Maddox jogou 35 jogos. Fez 6 golos. 3 assistências. Espetacular. 34 jogos do Sinclair. 6.9. É muitíssimo melhor. E tudo aqui já foi. O Diogo Mateus. Foi uma contratação acho que de inverno. Do LA Galaxy. E esse provavelmente foi. Pá é um lateral que né. Acho que estava a precisar de laterais. Então. Fui buscar. Resultados da época. Vamos lá ver então. Sobrevivemos ou não. Sobrevivemos. De facto sobrevivemos. Ficámos em nono. Bastante bom. Nono lugar. Bastante respeitável. Não ficámos assim tão longe dos lugares europeus. Ficámos a 6 pontos do Guimarães. Que acabou em sexto. Vizela em quinto. Oh God. What the fuck. Quase que deixei escapar. O Braga foi campeão. Quase que deixei escapar isto. Braga campeão. Aliás. Se eu bem me lembro. Nós jogámos com eles no fim. Na penúltima jornada. Jogámos com o Braga e perdemos 3-1 em casa. Fez o jogo que lhes deu o título. Já agora. Confirmou lá. Porque eles. Quer dizer. Se nós ganhássemos ao Braga. Eles teriam. Teriam 88. 808. Ganhavam na mesma. Ganhavam na mesma. Serviu só para. Para antecipar a festa. Fizeram a festa contra nós. É pá pronto. É o que é. É fizemos. Nossa. Nós entregámos completamente. Porque nós ganhámos ao Benfica. Ganhámos ao Benfica. E depois perdemos com o Braga. Nós demos o título ao Braga. O Benfica desceu. Yes. O Benfica desceu. Giro. Deixa eu ver. Braga. O que é que é? Bruno Laje. Holy fuck. Bruno Laje. Treinador do Braga. Campeão. Que má. Na sua primeira época aqui no Braga. Jesus. Muito monstro. Muito monstro. Bem. Nós então fizemos. 14 vitórias. 7 empates. 13 derrotas. Diferença de golos. 10. 49 pontos. Bem perto do 6º lugar. O Vizela surpreendeu. 5º lugar. O do Vizela. O Sporting em 4º. Porto e Benfica. 2º e 3º. E o Braga. Braga campeão. Allianz Cup então. Chegámos à 3ª fase. Ia. Com que caralho. Chegámos à 3ª fase. E o nosso grupo foi o Porto e o Braga. Foda-se. Grupo da morte. Completamente. Taça de Portugal. Ui. Meias finais. Caralho. Fomos às meias finais. Mas não conseguimos ultrapassar o Benfica. Perdemos 3-0 na luz. E 5-2 em casa. Nossa Senhora da Agrelia. E no caminho eliminámos o Braga. 3-2. Damn. Braga. Ferreira de Aves. Braga. Mafra. Marítimo. E caímos nos pés do Benfica. Mas boa campanha. Meias finais da taça. Muito bom. Nono lugar do campeonato também. Bastante bom. Bastante positivo. A direção está deliciada. Por ter alcançado um lugar na metade superior. Eu também estou satisfeito. Very nice. Vamos ver se eu encontro aqui resultados assim com esses. 4-1 com o Sporting. 2-1. 1-0 com o Porto. Ia bem. Perdemos 6-2 com o Santa Clara. Em casa. What the fuck. Ok. Ganhámos em casa contra o Sporting. Mas perdemos contra o... Contra o Santa Clara 6-2. What the fuck. Ok. 1-0. Caralho. Fomos ao Dragão. Ganhámos 5-3 ao Porto no Dragão. Respeitem o Olhanense. E depois logo a seguir ganhámos ao Benfica em casa. Respeita o Olhanense. O Braga perdeu apenas 3 jogos. Perdeu com o Gil Vicente, com o Sporting e com o Vizela. Jesus. Ok. O Porto perdeu 2 vezes com o Benfica. E nem sequer perdeu com o Braga. Já o Benfica perdeu 2 vezes com o Braga. Mas ok. Então é isso. Finanças. Ok. A nossa reputação aumentou. Estava 2 estrelas e meia e passou para 3. Bom, 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 bom. Espetacular. Patrocínio. Ficou igual. Receitas televisivas. What the fuck. Como assim? Nós fomos mais longe na taça. What? Hum. Estranho. A hospedagem aumentou bastante. Foi quase 4 vezes mais. Prémios monetários também desceu. Vamos às meias finais da taça. Como assim, garalha? Até fomos mais longe. Tanto na taça como na taça da liga. Não estou... Hum. Porquê? Provavelmente foi porque a 2ª liga fomos... Ficámos aí 2º, promovidos. Devem dar um prémio grande para quem sobe divisão. Deve ser por isso aqui. Agora aqui. As receitas televisivas, não sei. Também deve ser porque foi mais jogos transmitidos na 2ª liga do que nós na 1ª. Não faz grandes indivíduos, mas é, quer dizer, faz. Um bocado. Mas ok. Marchandasi também quase triplicou. Giro. Pedro Marques desceu aqui. Já não é o mais popular. Agora é o Azics. Azic. Azic. É o Azic, caralho. O nosso novo ponto de lança. Até ultrapassou. Será que vamos vender o Pedro Marques? Quiçá. Ok. 11 da época então. Sancler na Beliza. João Pinto. Mantei-se aqui. Tiago Cavadas. 40. Mantei-se aqui. Iago Mateus. Thompson. Maddox. Munhoz. Azic. Vela. Velha. Vela. Velha. E o André. É o André. Foda-se. Laximicante. Jesus. Laximicante. Destinções então. Cara. Treinador do ano da segunda liga. Isto foi da época passada. E treinador do mês em outubro e em março. Giro. O nosso melhor marcador foi o Laximicante. 16 golos. 3 assistências do Maddox. Tiago Cavadas. 3 vezes o aumento do jogo. 7.2. Cossificação média. Velha. E 60 passos. Cadê 90. Do. Casa Grande. Ainda não. Casa Grande. Ok. Tranquilo. Giro. Sobrevivemos então aqui a. A primeira liga. Vamos ter o que? É o playoff. Rio Ave. Vila Franquense. Quem é que subiu? Quem é que subiu? Quem é que subiu? Moreirense e Passos de Ferreira. Que tinham descido. Tinham descido. Agora voltam. A primeira liga. Quem desce para a terceira? Caldas. Aguentou-se uma época e depois desceu. E o Beira Mar. Ah pena. O Beira Mar subiu e voltou a descer. Caralho. A Académica. Uh. Uma época da Académica. Já agora deixa eu ver aqui a liga 3. Como é que coisa dá. Deixa eu cá ver. Ah puta. Queria ver se estava aqui a União de Leiria. Não está. What the fuck? Como assim bro? Como assim? Playoff. Como assim playoff? Foram aqui para os grupos e... E deu merda. Ah. Clássico. Olha Belenenses. Hum. Belenenses. Aliás. O Belenenses subiu. Exatamente. Aliás. O Belenenses ganhou a liga 3. God Belenenses. Vamos aqui. Nós. Ah pois é. Segundos campeões. Respeitem o Olhenense. Mas pronto. É isso então. Temos então aqui a segunda parte concluída. É porque as 3 e 4 estamos de volta à primeira liga. Mantivemos-nos bem. Meio da tabela. Bastante respeitável. Bastante positivo. As finanças. Continuam. Uma desgraça que está cada vez pior. Estamos a precisar urgentemente de ir à Europa. Nos próximos tempos. Talvez na próxima época. Talvez na próxima época. Sei lá. Temos que melhorar. Só que com as finanças neste estado é complicado. É muito complicado. O estado financeiro até está inseguro. Oh God. Estamos a gastar mais do que temos de... Oi, oi, oi. A coisa está um bocado mais... Um bocadinho complicada. Mas pronto. É não descer. No mínimo dos mínimos. A antevisão já deve ter mudado. Porque não é. O décimo quarto. Continuou abaixo do que nós fizemos. Vamos ver. Eu diria. Se não na próxima na outra a seguir. Temos que ir à Europa. Começar a ir à Europa. Que é para salvar aqui o... O banco. O cofre. Que está uma merda. Estamos aqui a acumular dívidas. E é foda. Já temos 6 milhões de dívidas. Pedido. Mas bom. Então é isso. Está feita então aqui a segunda parte. Vemos na próxima. Para as épocas 5 e 6. Aqui na primeira liga já. Parte 3 de 5. E é isso. Vemos na próxima então. Adeus. Buh.